Vou falar sobre o plano de sócio-torcedor. O Flamengo está vivendo aí uma fase de mudanças, né? O Nação Rubro Negra agora é só nação, mudou a logo, agora é uma bandeira bonita, ficou top, até na manga do Flamengo está sendo divulgada essa mudança feita pelo Nação e a gente vai acompanhando. Uma mudança também, uma novidade, digamos assim, é para torcedores da região norte e também da região nordeste, ou seja, onde tem muito o Rubro Negro, a gente aqui do Colômbio do Plá valoriza muito os torcedores off-rio, estão sempre presentes aqui no Chás. Para você que é do norte e do nordeste, você tem uma nova possibilidade de plano que se chama o Flamenguista, eu vou explicar, né? Ele custa R$ 99,00 por ano, você paga aí para ajudar o Flamengo, você tem direito à carteirinha, você só não tem direito à prioridade em compra de ingressos, ou seja, mas o plano também oferece, vou ler aqui para vocês, visitas ao Museu do Flamengo, desconto em mantos sagrados, ofertas nas redes parceiras do Flamengo, vídeos, conteúdos exclusivos, sorteios de viagens, itens oficiais e outros prêmios que eles vão divulgando. Você tem todas as vantagens de um sócio torcedor, menos a compra de ingressos. Mas, ah, eu sou do nordeste, eu sou do norte, eu vou para o Rio, eu quero ir a um jogo. Você consegue efetuar a compra pelo site e vai conseguir entrar no Maracanã com a sua carteirinha. Você ganha uma carteirinha bonita lá do Flamenguista e é muito... Você tem todas as vantagens tirando essa da compra de ingressos, mas se quiser ajudar o Flamengo, é um plano de anuidade, você paga R$ 99,00 por ano. Ou seja, o Flamengo está pensando, está fazendo algumas mudanças, a ambiclatura dos planos também foi alterada, alterada, muitas mudanças serão divulgadas até o aniversário do Flamengo. Eles estão preparando isso, querem fazer muito conteúdo e dar uma repaginada. Obviamente, a gente fica na expectativa, porque o sócio do Flamengo acabou sendo prejudicado, não só o do Flamengo, do futebol em geral, mas o Flamengo, que tinha bastante sócio, acabou perdendo algumas. A gente sabe que não é fácil manter nesse período de pandemia. Muita gente acabou perdendo o emprego, mas muita gente também está voltando agora e o Flamengo está fazendo isso para voltar, para trazer o torcedor para perto. Então, tem muita novidade, a gente vai trazendo tudo aqui no YouTube, no coluna do Flamengo.com, a gente vai fazendo tudo com vocês, passando, atualizando todo mundo. Mas vou até já falar aqui rapidinho do plano de sócio-torcedor, porque eu acho que, depois de toda essa loucura que a gente viveu nesse ano, é fundamental o Flamengo pensar de alguma forma na torcida e essas alterações nos planos de sócio-torcedor, até na mudança de nome. Eles criaram algumas alterações até nos benefícios. É muito importante, a gente sempre também reforça, que tem que pensar naquele torcedor que não mora no Rio de Janeiro, que a gente sabe a força da torcida fora daqui, não é porque o clube é daqui que ele tem que terminar aqui. Então, a gente sabe a força do Flamengo em outros estados. Então, esses planos novos e tudo, a gente torce também para se privilegiar quem não mora no Rio de Janeiro e quer estar presente de alguma forma, fazer a diferença na vida do clube, né? Então, espero que todo mundo esteja ouvindo melhor agora. Quero, João, apontar aqui, estar todo mundo ouvindo bem, para atualizar a produção, a todo mundo aqui do canal, porque a gente bateu a meta de meio milhão de inscritos ontem. Eu vi que você falou isso no comecinho, mas eu vivi um drama, não consegui comentar na hora. Então, eu quero deixar aqui os parabéns. A gente sabe o esforço que a equipe faz para deixar tudo, por mais difícil que seja, como hoje, né? Meio áudio ruim, enfim. E a gente se esforça muito para tentar trazer o melhor para vocês e a produção que está aqui por trás comanda isso da melhor forma possível. Então, é um presente essa marca de meio milhão de inscritos e que se multiplique muito mais. e que se aplique muito mais.